Bora pra análise sem spoilers do filme Trembala. E esse é o novo filme distribuído pela Sony, que estreia agora dia 4 de agosto nos cinemas. E inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, principalmente em Instagram. Bora todo mundo se inscrever lá. E todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo e lembrar que vocês também podem ser membros apoiadores aqui do canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E aqui nesse filme a gente vai acompanhar ali o Joaninha, que é um assassino de aluguel e ele vai se encontrar com outros vários assassinos também ali dentro de um trem bala. E o que liga todos eles ali dentro daquele trem é o motivo pelo qual eles foram parar dentro daquele trem porque todos ali eles têm objetivos de alguma forma interligados. E o Joaninha vai ter que se livrar dessa situação pra tentar sobreviver a esse encontro aí no trem. É, é bom a gente dizer que esse filme é um filme de ação, mas com uma pitada bem forte assim de comédia que diverte demais e tem um roteiro extremamente maluco. O filme desde as primeiras cenas ele já chama muito a atenção ali pelas cores dele. Ele é muito vibrante, ele tem uma pegada bem moderna, com ambientes bem modernos. É, e tudo isso combina bastante com o toque de humor e de bastante violência que tem esse filme. A gente tem aqui nesse filme algumas linhas ali. A gente tem um momento presente, que é ali tudo que se passa dentro do trem. A gente tem alguns flashbacks que contam um pouco a história ali de alguns personagens. E tem também outros personagens que estão fora do trem, mas que também estão naquele momento presente e que se conectam através de ligações. É, dá pra dizer que a base do roteiro que liga toda a história aqui é a interação entre esses personagens. O filme é todo passado no trem ali. Então, muito do que nos prende realmente é a interação, os diálogos ali e as conexões entre esses personagens. E o filme é muito marcado por uma violência e momentos nonsense ali numa pegada muito do Quentin Tarantino. Lembro que o Bill ali na questão de vingança, lembra cães de aluguel, na questão dos assassinos. Mas mais do que os filmes em si lembra a maneira do Tarantino de fazer filmes. Assim, nesse filme tem cabeça estourando pra tudo que é lado e é sangue espirrando. E o legal é que a história também é muito contada por meio de flashbacks. Então, quando aparece ali um personagem, logo a gente tem um flashback. A gente conhece mais sobre a história, sobre o pano de fundo daquele personagem. Até pra gente estabelecer uma conexão maior com aquele personagem. E todas essas histórias e flashbacks contadas com muita violência, muito sangue e muitas mortes ali. E essa parte dessas ligações pelo telefone, acabam gerando uma tensão bem grande. Assim, porque é uma história de muita, muito humor, de muita piada e muita brincadeira. Mas tem alguns momentos que realmente são mais tensos. E essas ligações, principalmente pela fama ali dos personagens, acaba deixando a gente tenso de olhar algumas coisas. E outra coisa que o filme brinca muito também com a quebra de expectativas. A gente cria uma imagem e antecipa um pouco uma expectativa do que vai acontecer com o personagem ou com um arco específico ali. O filme, ele busca bastante quebrar as nossas expectativas e colocar reviravoltas ali. Nesse aspecto, eu acho que o filme é muito interessante. O que eu acho um problema aqui dentro desse filme é que tem alguns momentos mais feelers, assim. A gente tem umas cenas que podiam ser bem cortadas ali pra enxugar um pouquinho o filme. Porque acaba quebrando um pouquinho a experiência de quem tá assistindo, acaba ficando um pouco mais cansativo. Agora, um aspecto que o filme trabalha bastante aqui são as lutas, né. E elas estão extremamente bem coreografadas, assim. A gente sente que o filme, ele é muito marcado por momentos de bastante ação. E a ação aqui é porradaria mesmo. Só que essas lutas, elas estão bem naturais e bem fluidas, né. Eu gostei muito ali dessas lutas, só em alguns momentos, principalmente no começo do filme, algumas lutas, assim, um pouquinho gratuitas, assim. Elas ficam um pouco avulsas porque a gente nem conhece os personagens ainda. E o filme já começa muito agitado, assim. Então a gente começa a curtir ali do meio pro final. A gente curte muito mais essas cenas, já conhecendo um pouco da história ali daqueles personagens. O diretor é o David Leith, né, que é o diretor do Deadpool 2. E ele consegue fazer um filme aqui que ele é esteticamente muito bem trabalhado, com o visual bem colorido e, ao mesmo tempo, ele é muito violento, cheio de ação, comédia. Então o filme aqui, ele anda por vários gêneros diferentes também e de maneira muito competente. E outro ponto que pra mim ficou um pouco cansativo é a questão de uma mala ali, que vai pra cá, vai pra lá. Então, assim, podia ter sido enxugada um pouco essa história dessa mala aí. Realmente o filme ficaria um pouquinho menor e ficaria bem mais bacana de assistir. E um elemento que eu adorei foi a câmera lenta. No meio de uma luta ali, rola uma câmera lenta muito legal pra gente ver os detalhes, assim, daquela luta. Uma faca caindo, uma espada saindo pelos ares. Então caiu muito bem aqui nessas cenas. É, uma técnica que não é usada o tempo inteiro, é usada em momentos, eu acho, bem interessantes ali. E deixa essas fights mais divertidas. E eu acho que a gente pode falar do elenco aqui, que o elenco tem nomes muito fortes nesse filme. O Brad Pitt tá muito bem aqui nesse filme. E assim, agora que ele tá um pouco mais maduro, assim, a gente vê que a atuação dele tá muito mais bacana do que antigamente. E além disso, a escolha que ele faz dos filmes que ele atua, também normalmente nos agrada bastante. É, dá pra ver que ele tá se divertindo bastante aqui nesse papel. Ele é um cara que é divertido e tem momentos de ação forte também. Então eu acho que ele tá muito bem aqui nesse filme. E eu também achei que caiu muito bem, tanto nas cenas de humor, quanto de ação. Acho que o Brad Pitt tá sensacional aqui nesse filme. É, a gente tem aqui também o Aaron Taylor-Johnson, que faz um cara ali que é frio, instigante. Aquele tipo de personagem que gera uma atenção na gente, porque a gente não sabe bem como que ele vai reagir. E eu acho que ele tá muito bem aqui também. E sem contar que ele faz parte ali da dupla Tangerina e Limão, que tá bem engraçado. É, o Brian Terry e Harry, que faz ali o Limão, ele tá muito bem aqui no filme. Tem que contar que ele consegue segurar boa parte das piadas ali do roteiro de uma forma muito natural, muito fluida. É, e pra quem viu a Sandra Bullock no trailer ali, e também anunciado aqui como parte do filme, não se anima muito aqui, porque ela faz uma ponta bem pequenininha. Ela praticamente não tem participação aqui no filme. Eu curti bastante aqui a atuação da J. King. Ela é uma menina que eu gosto bastante desde a época do The Act, que ela faz uma minissérie, ela faz muito bem. E aqui ela tá muito bem também. É, sobre o filme, eu sinto que é um filme que poderia ter sido ótimo, assim, realmente poderia ter sido brilhante. Mas ainda assim é um bom filme de assistir. E a classificação indicativa desse filme é de 16 anos. Bom, galera, eu quero lembrar vocês também que agora a gente tem uma opção nova aqui embaixo, que é o botão Valeu, caso vocês queiram apoiar financeiramente o canal, se vocês gostaram aqui desse vídeo. E a nossa nota, então, pro filme Trembala é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho